Escolas públicas têm até 31 de agosto para se inscrever no programa de ensino integral mais educação. O objetivo é oferecer jornada estendida com atividades extracurriculares. Pás fazem às vezes de lápis e borracha, no lugar do giz, regadores. Calma, não tem ninguém abandonando a escola. Essa é uma verdadeira sala de aula a céu aberto. Monisa e Esther fazem parte da turma que participa da experiência. Foi o maior medo, medo de ela cair no chão, morrer, mas tocando até tão assim, a gente teve que tirar o plastiquinho, colocar nos pneus, foi legal. E a Andresa é do grupo que se reveza regando as hortaliças. Todo mundo ficou empolgado pensando que as nossas plantias iriam morrer, mas na verdade deu tudo certo. Para muitos, esse é o primeiro contato com a terra. As alfaces e temperos que são cultivados aqui vão ser consumidos na própria escola. E aqui do outro lado, essa turma com os regadores em punho cuida das plantas. Desde que essas novidades chegaram aqui na escola, até o número de faltas diminuiu. Afinal de contas, aprender assim fica bem mais divertido. Essa é uma das oficinas do programa Mais Educação na escola Virgínia Camargo, na zona leste de São Paulo. As escolas que desejam fazer parte do programa ou renovar a adesão, tem até o dia 31 de agosto para se inscrever. O sistema é online dentro do portal do Ministério da Educação. Podem participar instituições públicas de educação básica das redes municipal e estadual. No ano passado, foram atendidas 49 mil escolas. A meta é atingir 60 mil em 2014. Para garantir os recursos do programa, é preciso oferecer no mínimo 7 horas de atividades todos os dias. Além das disciplinas tradicionais do currículo, tem também orientação de leitura e estudo, acompanhamento pedagógico e ações de cultura e lazer. A gestora da escola de São Paulo afirma que o programa ajudou a dar uma nova cara para o dia a dia dos alunos. Aprimoramos as condições, os materiais, percebemos que com essa melhora os nossos alunos se interessaram mais, porque eles estão vendo o que está acontecendo, estão vendo o que nós estamos adquirindo, o que nós estamos mostrando para eles. E essa movimentação toda, essa participação toda do aluno, traz vida para a escola e é isso que nós queremos. Nós procuramos com este programa, em realidade, o direito a uma educação de qualidade, superando as desigualdades educacionais presentes na nossa sociedade. Legenda Adriana Zanotto